Deixa eu te falar, eu fiz mais de 50 entrevistas de emprego nos últimos 2 meses e eu vi tanto vendedor atuando como um bosta que eu preciso gravar esse vídeo pra te explicar como é que você atua bem na tua próxima entrevista de emprego de maneira que o teu potencial contratante vai implorar pra você ser um vendedor do time dele. Então, vamos lá. Você vai fazer uma entrevista de emprego, você tá querendo uma vaga como vendedor. Vamos dividir isso em dois pontos muito importantes. Como é que você passa uma excelente mensagem e como é que você se prepara da maneira correta pra conseguir ser contratado em qualquer entrevista de emprego para o departamento comercial? Cara, eu vou te falar, eu fiz muita entrevista. É vendedor que me conta que tá em vendas temporariamente, que quer um emprego de venda só porque não tem outra opção e que o sonho é ser professor. Eu falei assim, não é possível, não é possível que essas pessoas estão realmente querendo trabalhar porque com um comportamento como esse, o que você vai conseguir é não ser contratado em nenhum lugar. Agora, vamos entender qual que é a base pra você ser bem percebido, pra você conseguir ser contratado rápido e quem sabe até pedir um salário mais alto. Eu tenho um checklist completo como é que você passa uma excelente impressão nos primeiros cinco segundos dentro de uma entrevista de emprego. Se esse vídeo bater mais de 200 comentários, eu vou gravar um vídeo específico com o checklist te mostrando como é que você aplica ele e como você faz pra ter cada vez mais resultado dentro de uma entrevista de emprego. Se você quer bater isso rápido, já comenta qualquer coisa aqui embaixo. Tem um grupo de vendedores, tem outras pessoas que você conhece, compartilha esse vídeo. Estratégia significa que você é intencional, ou seja, você tem um objetivo pré-estabelecido antes de executar uma atividade. Você não executa a atividade de maneira aleatória, você sabe exatamente o resultado que você quer. Então, se você for pra uma entrevista de emprego, a sua intenção é ser contratada. Então, bora desenhar uma estratégia pra fazer isso acontecer. Primeiro de tudo, se você vai atuar em vendas, o teu grande trabalho vai ser falar com pessoas desconhecidas, transformar pessoas que não estão muito interessadas em clientes. Pra que você consiga fazer isso, você precisa de duas grandes habilidades. Primeiro, a capacidade de se conectar rapidamente. E segundo, a capacidade de se comunicar de maneira eficiente, passando a mensagem que você gostaria. Mas, Thiago, como é que eu faço isso? O primeiro passo de tudo é a preparação. Você tá indo fazer uma entrevista com uma empresa. O que tá acontecendo com essa empresa? Quais são as últimas notícias que saíram sobre ela? O gestor da área foi contratado recentemente ou tá lá há muito tempo? A vaga que você tá indo ocupar é uma vaga nova ou você tá substituindo uma pessoa? Qual que é o crescimento médio que essa empresa tá tendo nas redes sociais e dentro do LinkedIn? Você pode fazer um trabalho prévio que é pesquisar sobre o teu cliente. Jogue o nome da empresa no Google, vai nos principais sites de notícias, visita o LinkedIn, visita as principais pessoas que trabalham nessa empresa, do tipo quem que é o CEO, quem que é o diretor comercial. O diretor comercial é sócio, não é. É uma empresa que tá em crescimento, é uma empresa que está em retração. Todas essas informações vão ser fundamentais pra que você seja mais eficiente durante o início da sua entrevista. O que eu mais vi? Vendedores que caíam de paraquedas na entrevista. Não sabia o que eu fazia, não sabia quem eu era, não sabia o que a minha empresa oferecia e nem tão pouco momento que a minha empresa tava. Só de você passar uma excelente impressão nos primeiros 5 segundos, tá na frente de 99,9% das pessoas que estão participando desse processo seletivo. Legal! Chegou o momento de eu me apresentar. Quando você for se apresentar em vendas, lembra, contratantes querem profissionais dedicados, que sejam empenhados e que consigam gerar resultado. Quais são os pontos altos da sua carreira? Quais são as suas grandes conquistas? Se prepara mentalmente, lista isso. Eu atuei nessa empresa, nessa empresa, nessa empresa. Já fui líder de vendas duas vezes. Já ganhei o Inner Circle. Já ganhei o prêmio de maior vendedor do ano. Pega quais são os seus grandes feitos. Tiago, não tenho nenhum feito. Pensa. Uma venda interessante que você fez, um grande cliente que você conquistou, algum elemento que passe a mensagem do tipo, essa pessoa, ela é rara, escassa e vai entregar um excelente resultado. Apresentação. Olha, você vai fazer uma entrevista numa empresa, independente do nível de formalidade que essa empresa possui, por mais que seja uma startup. Você vista bem, usa uma blusa social. Se você é mulher, cara, usa um vestido, usa uma roupa que passe uma imagem positiva, que passe credibilidade e segurança. Evite cores muito escuras ou até mesmo elementos que gerem afastamento. Mostra que você está próximo, que você está disponível. Até mesmo uma paleta mais clara pode te ajudar com esse processo. Agora, dicas práticas, principalmente para quem vai fazer reunião presencialmente. Vai fazer reunião presencialmente? Chega 20 minutos antes. É melhor você ficar esperando dentro da empresa do que você chegar atrasado. Vai ser uma videoconferência? Entra 5 minutos antes na sala. Por quê? Porque às vezes o teu relógio pode não estar alinhado com o do teu entrevistador e simplesmente você chegar na hora ou depois do horário marcado, você já passou uma impressão ruim. Postura corporal. 7% da sua comunicação é o que você fala. 93% a maneira como você se apresenta e a maneira como você se porta. Se você vai para uma entrevista de emprego de braço cruzado, você já está passando automaticamente a mensagem de alguém fechar. Se você fica muito retraído, tímido, nervoso, novamente. Você tem problema com ansiedade? Cara, escuta uma música relaxante, dá uma meditada antes da entrevista, se prepara mentalmente para esse momento, antevém as principais perguntas e faz anotações do que você pretende fazer dentro da entrevista. Uma excelente tática de oratória é você ver mentalmente a entrevista. Imagina a pessoa que está te entrevistando e você. Quais são as respostas que você dá com as perguntas que ela vai fazer? Dessa maneira, você cria uma mensagem para o teu cérebro que te gera mais segurança e quando você vai fazer, parece para o teu cérebro que você está fazendo pela segunda vez. Dentre os livros mais importantes sobre contratação de vendedores, na minha opinião, o melhor de todos é o Desseios Acelerator Fórmula, do Mark Roberge, que foi o CRO da HubSpot. Lá, ele fala que ele busca cinco características no vendedor. E você mostrar que você possui essas cinco, você sai na frente em 90% dos casos de todos os processos seletivos. Tiago, quais são essas cinco características? Primeiro, Coutability. Coutability é a habilidade de receber feedback e usar esse feedback para ficar melhor. Ou seja, você é uma pessoa aberta para o aprendizado. Compartilhe casos e experiências onde você executou algo errado, você recebeu um feedback e você usou isso para melhorar o teu desempenho e, por consequência, você trouxe mais resultados. Segundo, curiosidade. Bons vendedores são curiosos. Por que essa pessoa está te entrevistando? Qual é a vaga? Essa vaga é uma expansão ou uma diminuição? Você está substituindo ou não está? Para que setor você vai? Quanto mais curioso você for, mais investigativo você é e, por consequência, você é naturalmente um vendedor consultivo, que é aquilo que todo mundo deseja ter. Inteligência. Pessoas inteligentes são cultas, leem mais, fazem boas perguntas e sabem se posicionar bem. Histórico de sucesso. O Mark Roberge, ele explica o seguinte. Uma pessoa que aprendeu um instrumento, que foi campeão de algum esporte, que é faixa preta de algum tipo de luta, essa pessoa, ela tem disciplina para o aprendizado. Então, isso mostra que ela está preparada para evoluir e se desenvolver dentro da carreira de vendas. Qual foi a tua grande conquista? Compartilhe. Cara, eu aprendi inglês, eu aprendi a tocar violão, pessoa faixa preta de Karatê. Traga algo que demonstre que você teve resiliência, persistência e desenvolveu uma habilidade que poucas pessoas possuem. Por último, ética no trabalho. Ética no trabalho? Como é que a gente pega isso? Se eu perguntar para qualquer pessoa, você é ético? Ninguém fala, não, cara, eu sou totalmente antiético. Qual é a estratégia que o Robert ensina? Ele faz três perguntas, do tipo, entre inteligência, capacidade de fazer ligação e ética, qual que são as três mais importantes? Como é que você colocaria a ordem de prioridade dela? Nunca coloque a ética por último. Coloque entre as duas primeiras, porque isso mostra que a ética é algo importante. Ninguém vai querer um vendedor desonesto, porque o vendedor engana o cliente e engana a empresa. Um bom script de entrevista vai te deixar preparado para responder quais foram os seus maiores feitos, quais foram os momentos mais difíceis, o que você aprendeu nos últimos tempos, quais são os livros que você leu. É obrigatório. Se você atua em vendas e quer um bom cargo numa empresa bacana, você tem que ter lido Receita Previsível, Demanda Infinita e o Spincel. Se eu fosse botar mais um, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. São livros obrigatórios. E quando alguém te perguntar o último livro que você leu, não fala que foi O Pequeno Príncipe ou o livro de 1900 e Lava a Bolinha, porque isso vai mostrar que você é uma pessoa que não tem o hábito de aprendizado. Outro ponto, nunca fale mal da sua empresa anterior. Por mais que ela tenha defeitos, por mais que o teu chefe tenha sido um cara mala sem alça, não fale mal. Fale apenas que foi um lugar onde você aprendeu, onde você teve desafios, onde você superou. Toda vez que você encontra alguém falando mal do emprego anterior, você sabe que essa pessoa vai ser mais tarde e vai falar mal de você. Por último, ressalta que você tem ambição, que você está ali buscando bater meta. Você não está focado no salário fixo. Pergunta muito sobre comissão, sobre máquina de venda, sobre geração de lead. Se perguntarem quem você segue nas redes sociais, fala eu sigo o Tiago Reis, porque o Tiago Reis ensina a ter mais resultados. Isso te deixa à frente de muitas pessoas. Mostra que você não está querendo a vaga de vendas por um problema temporário ou por uma falta de opção, e sim que você está buscando se masterizar. Um vendedor que estuda é um vendedor rico e não tem um empresário de sucesso que não tenha aprendido a vender. Usa esse momento para te projetar para cima. Tiago, entre ser funcionário e fundar a minha própria empresa, o que é melhor? Óbvio que é melhor você fundar a sua própria empresa. Só que aprender com o dinheiro dos outros é a melhor coisa que existe. Importante, lembra que o que faz você ter resultado é a tua preparação. Não seja um vendedor que está lá apenas para conseguir cumprir tabela, sem ter pesquisado, sem ter se preparado. Quanto mais você se prepara, mais eficiente você vai ser. Seja perspicaz, seja inteligente, mostra que você é competitivo e que você está focado na performance, no resultado e não apenas no salário fixo. E nada adivinha essa historinha de quero, vaga, apenas que é 100% home office ou não quero ir presencialmente para a empresa. Porque isso mostra que você é alguém que não vai correr atrás de resultado. Inclusive, se você quer aprender a prospectar com mais eficiência, a gente preparou um treinamento gratuito chamado Demanda Infinita Summit. Vendedores que sabem prospectar podem tanto prospectar empregos quanto novos clientes. Isso vai te fazer colocar mais dinheiro no bolso. O link vai estar na descrição desse episódio.